Sim amiga, eu desapareci das redes sociais, simplesmente desapareci, sumi, evaporei, sem aviso prévio, sem nada e isso fez vocês se preocuparem bastante, vou pedir até desculpa pra vocês, mas hoje eu vou contar o que aconteceu, o que eu sumi Oi amiga, se você não me conhece, prazer, eu sou Pauletícia, se você já me conhece, já me envia mais um vídeo aqui no canal Eu sei que eu deixei vocês preocupadas, tá gente, mas eu não sumi por vontade própria, foi uma vontade de força maior Apesar do que aconteceu, eu tô feliz com o que aconteceu, olha que loucura, pois é Gente, eu tenho esse telefonizinho velho aqui, não sei, acho que uns 5 anos ou mais, né, da Samsung Esse aqui é o A32 primeira versão, tá E simplesmente quebrou, olha aqui ó Quebrou, caiu no chão e... Já era A tela Né, tem conserto? Tem, tem conserto Vamos consertar? Sim, vou mandar consertar Só que quando isso aconteceu, eu tinha acabado de pagar todas as compras A conta tava zerada, a minha conta está zerada E eu não estou conseguindo trabalhar, porque eu uso o WhatsApp pra atender meus clientes, ou seja Não consigo responder ninguém no momento, né No começo foi bem desesperador, eu fiquei bem nervosa, bem... Ah, meu Deus, e agora? É... Mas depois, eu fui me acostumando, sabe? Eu só fiquei um pouquinho preocupada assim, porque eu não avisei nada, eu também trabalho com redes sociais Como é que eu vou fazer pra poder continuar aí minha jornada, como é que eu vou fazer pra continuar trabalhando, né E ganhando meu dinheirinho E aí eu vi que nada na minha vida acontece por acaso Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né Eu já tava muito envolvida ali com o desenvolvimento pessoal Já tava muito envolvida com essa minha nova rotina Com essa minha nova estilo de vida E... Pra minha opinião, na minha concepção, isso aconteceu o que tinha que acontecer Para que eu enxergasse coisas que eu não estava enxergando antes Como por exemplo Uma, a gente sempre acha que é totalmente dependente disso aqui Que não existe vida mais sem isso aqui E isso aqui é uma grande mentira, tá O celular foi feito pra poder facilitar a nossa vida, né Mas ele está aprisionando a nossa vida, a nossa atenção E tomando praticamente todo o nosso tempo Eu sempre fui uma pessoa que quando eu tô numa roda de conversa Quando eu tô assistindo um vídeo Quando eu tô assistindo uma aula Quando eu tô lendo, fazendo exercício Eu não tenho costume de ficar ali no telefone Na verdade eu detesto estar falando com alguém E a pessoa tá Uhum É Pois é Eu detesto Minha vontade é de socar a cara da pessoa, gente Sinceramente Tá Então eu nunca fui uma pessoa De fazer isso Isso aí Geralmente eu presto atenção Gosto dessa coisa de olhar nos olhos Conversar De abraçar De esquecer Que isso aqui existe Inclusive já tive muita confusão com familiares Com o marido, com os amigos Porque as pessoas me mandam mensagem Se eu tiver com uma pessoa que é importante pra mim ali Eu vou viver aquele momento E isso aqui vai ficar ali, ó Eu vejo depois Né E se eu já sou uma pessoa assim E fiquei sem telefone Percebi O quanto que De tempo que isso aqui me consumia Imagina as pessoas que ficam Uhum É Comendo, né No restaurante Uhum O quanto de tempo E sabe Que poderia estar Usando pra si Pro seu próprio desenvolvimento Essa pessoa tá Perdendo Ali Ligado na tela de telefone Hoje o que eu mais sinto falta É de acessar minha conta bancária É de Conseguir usar o WhatsApp Pra falar com meus amigos E meus clientes E só Eu confesso pra vocês Que eu não tô sentindo Muita falta de rede social Praticamente Nenhuma falta Às vezes Me dá uma curiosidade Dá uma me virotada E Na rede de alguém que eu acompanho De algum professor Sabe E só Mas Eu não sinto falta Daquela coisa De ficar ali, ó Sabe Vum 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 No meu cérebro Esse tempo que me sobrou Tá sendo um tempo Extra Pra fazer O meu desenvolvimento pessoal Que era uma coisa Que eu já tinha em mente Já tava ali no papel E que eu não tava tirando No papel É Porque eu tava me anestesiando Ali E pensa nada Mas eu não tô entendendo Pra nada Tava me iludindo Tava me enganando Bom Vou pedir desculpa Pelo desaparecimento Não deu pra informar Foi um imprevisto Mas foi um imprevisto Que me fez bem Foi um imprevisto Que Acredito Que veio ali Pro propósito Veio ali Com uma razão Sabe Que Isso me fez Perceber ali Um novo Ponto de vista Sabe E avaliar mais Pensar mais Sobre o meu consumo De rede social E Eu vou voltar Claro Porque Né Rede social Hoje é uma extensão Da nossa vida Uma extensão Da nossa vida Não A nossa vida Então claro Que quando eu consertar Eu vou voltar Mas acredito Que não Mais com a mesma Frequência Do que antes Então Eu também quero pedir Desculpa Pra vocês Sobre isso Eu vi que Que é bom Você ter contato Ali com seus amigos Com as pessoas Que gostam de você Mas não é bom Você ficar ali Consumindo conteúdo Infinito Sem fim Sabe De tudo que é pessoa De pessoas Que você nem conhece Que não tinha Acrescentado em nada Ah mas Nem todo conteúdo É relevante Não Nem todo conteúdo É relevante E Ficar sem telefone Me fez perceber isso E me fez também Reavaliar Sobre o meu próprio Conteúdo Vocês vão ver Uma grande mudança Por aqui Espero que vocês Me entendam Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau